A ciática é mais complicada, não é? A ciática é mais complicada que o Santo Antônio. E depois também sabia o tempo do coixo. E o coixo perdiu. O coixo perdiu e como eu nunca me cojo dele, não é? Nunca me chego dele. Agora já não me lembro. Muitas coisas já não me lembro. E perdi o papel. Eu hei de o ter por aí, mas foi que agora não encontraste. Porque agora também não fez falta. Isso é verdade. Não se aplicando muito, se não arrancou. Porque uma vez... Olha, hoje a ciática é uma senhora que veio a rezar a ciática a minha filha. A uma que está na França. E ela, a tanta vez que a rezou, eu aprendi. Aprendi a oração. Depois aprendi um bocadinho e escrevi. E depois, pronto, vinha. Formava outra vez. Sem tanto bocadinho e escrevi. Até que um dia diz-lhe a ela. Ela chamava-se a França. A França parece-se que eu já achei a tua oração da ciática. Então, diz-lhe lá. E sabia. Pronto, fiquei sempre a saber a oração da ciática. Não sei se tenho... Como é que se diz? 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 A doação? Não, não é a doação. Não é a doação que se diz. É de outra maneira. Tenho que chegar ao navalho e depois me... Uma navalha. É isso que estão a dizer. É para cortar. Faz a perna igual a navalha. É, para cortar a ciática. Uma faca. Uma faca. Como é que estás com a perna? Uma faca grande. É assim na perna. Porque é na perna sempre a ciática. Sim. É sempre assim que se faz a cruz na perna. No sítio onde está a dor. Sim. Onde está a dor. E olha que é bem certo que é verdade que a talha, esta doença, esta peça, a talha. A minha mãe também teve. E vinha uma rapariguita que era aí de freixosa. E nunca mais a minha mãe tornou-te a ser a ciata. Cortou-me mesmo a ciata. E eu também. Eu também estive dois meses na cama em França. É da ciática. Muitos medicamentos tomei que me arrebentaram o estômago. E depois vim para cá. É aquilo que eu assumo. Mas vim para cá e onde que chegamos eu podia andar também. Outra vez da ciática. E encontrei então esta rapariga que eu tirei depois a Reza. Ela não me ensinou. Porque disse que não perdes a virtude. Ensiná-los aos outros. Ensiná-los aos outros. Dizes que perdem a virtude. Que não se pode ensinar. E ela não me ensinou. Por isso é que eu não queria que ela me ensinasse. Para que ela não perdesse. Não é? E então um dia encontrou-me e disse. Mas então o que é que tens a vir? Ah filhão-nos e tal. Estava durante esta perna. E aquele dia havia um fogo muito grande aqui. E disse que eu não posso ir a ajudar a apagar o fogo nem nada. E depois estava a mulher e disse. Manda que eu vou ter a Reza da Ciática. Olha. Também me tornei deixado assim. Por aqui. Por aqui há muita gente que estava a Reza da Ciática. E procuraram o coixo. Dizes que era de rata. Não sei o que era. Não sei o que era. Não sei o que era. Não sei o que. Que me doía bem. Dói e morde. Parece que estava a comer, a comer, a comer. É? Olha. Muitas coisas. Hoje só é com medicamentos. Mãe. Hoje só é com medicamentos. É assim. Hoje só é com medicamentos. Hoje só é com medicamentos.